Miau Jovens, acessem a lojinha da Zebuy Tem as melhores casas que eu já pude comprar pro meu smartphone Recomendo, acessa, ei, acessa, ei, ei Dá pausa no vídeo, acessa, ei, acessa, por favor, ei, acessa, ei, acessa Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã Bom, nesse vídeo simples aqui no Grand Prime do Leandro Lima A gente vai mostrar brevemente como que o Nougat tá rodando no smartphone As animações e etc, nosso lindo menu de configurações Vamos lá em sobre o telefone Sobre o telefone Versão do Android Clicamos algumas vezes E esse é o Igster do Nougat Todo mundo já deve estar conhecendo aí A câmera do smartphone tá funcionando normalmente As animações estão bem fluídas até Já que o Grand Prime tem uma fama de travamentos e etc no TouchWiz Na prática é isso Eu tenho reviews mais completos do Nougat no canal Fui! Tchau! 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 Tchau!